E aí, João, quanto tempo! Como você está? Oi, Carlos, que prazer. Mas o que acontece? Ânimo, amigo. O de sempre. O trabalho, como você sabe. Meu salário não cobre minhas dívidas. Mas vejo que você está muito animado. Sim, não posso me queixar. Continuo trabalhando no banco e, além disso, no ano passado, tomei uma decisão que mudou a minha vida. Comecei meu próprio negócio de venda direta. Venda direta? O que é isso? Faço parte de uma companhia de venda direta por multinível que permite construir seu próprio negócio através da criação de um grupo de empresários e clientes que comercializam e consomem os produtos que a companhia vende. Isso me soa como uma dessas coisas de pirâmide. Como assim coisas de pirâmide? Ah, você sabe. Onde os que estão em cima são os únicos que ganham muito dinheiro. Ah, não. Você está confundindo as coisas. Os esquemas de pirâmide são, sim, fraudulentos. E são uma armadilha perigosa. Pelo contrário. Por muitos anos já está comprovado que a venda direta por multinível é um método de sucesso e muito efetivo. Como assim? Explique-me melhor. Olha, o multinível é basicamente recompensar a vendedores pela comercialização e distribuição de produtos e serviços dele e do grupo que ele construiu. Está na mesma. Qual é a diferença? Existem muitas. Os esquemas piramidais não são baseados em produtos comercialmente viáveis. Cobram uma taxa alta de inscrição. Além disso, você tem que realizar um investimento em estoque, que não é reembolsado. Mas no multinível não é necessário entrar no início para ganhar mais dinheiro? Não. Em um negócio de venda direta, seus ganhos são de acordo com o tempo e esforço dedicados, independente de quando você entra. Tem certeza que não é um esquema de pirâmide? Em um esquema piramidal, você ganha dinheiro recrutando aos outros. Não existe a revenda de produtos ou serviços. Assim, somente a pessoa do topo da pirâmide que ganha. E através da revenda de produtos por multinível, você ganha pelas vendas dos produtos das pessoas que você convida para a sua rede de negócios. Não importa em que nível você esteja, terá a oportunidade de ganhar igual ou mais que a pessoa que está acima de você, dependendo de seu esforço ou trabalho. Melhor seria ganhar na loteria. Comece seu próprio negócio, João. Em vez de deixar seu futuro à sorte. Mas veja o que dizem por aí. Meu cunhado diz que não funciona. Seu cunhado tem um negócio? Ele é um especialista no tema? Não. Na verdade, ele somente me disse que não funciona. Existem especialistas que afirmam que esse negócio funciona? Com certeza. Empresários e investidores em todo o mundo declaram que é uma grande alternativa de negócio. Além disso, existe a Federação Mundial de Associados de Venda Direta, a qual é uma organização não governamental que representa a indústria de venda direta em todo o mundo. Esta associação trabalha com as autoridades para criar leis que distinguam as pirâmides dos negócios legítimos de venda direta. É sério? Vamos! Te convido a tomar um café e te explico como você também pode começar o seu próprio negócio. Um momento. Agora você vai me recrutar? Claro! Quando eu te explicar o que é a Emoe, você verá que aqui tem a oportunidade de ter uma renda adicional. A Emoe é uma das maiores empresas de venda direta do mundo. É mesmo? Foi fundada há mais de 50 anos. Você sabia que as vendas mundiais atingiram mais de 10 bilhões de dólares? Nossa, é mesmo? Sim, e está em mais de 80 países. Que incrível! Mais de 3 milhões de empresários em todo o mundo comercializam os produtos Emoe, que contam com 100% de garantia de satisfação. Então, quer ser um empresário Emoe? Você tem razão, Carlos. A verdade é que eu não tinha informações suficientes sobre o que é o multinível. E vejo que a Emoe é uma empresa séria e ética. Por isso eu vou tentar. E com o seu apoio da Emoe, vou me sair muito bem. E com o seu apoio da Emoe, vou me sair muito bem.